A exploração do trabalho infantil, sem dúvida, é um problema mundial. Existem cerca de 210 milhões de menores entre 5 e 14 anos trabalhando, de forma abusiva e ilegal. Apesar do maior compromisso dos governos, o problema persiste por ser parte de questões culturais, econômicas, políticas e sociais. Aqui em Unaí não é diferente, por isso a nossa equipe foi para as ruas para saber da população qual é a idade ideal para uma pessoa começar a trabalhar. Ari, qual é a idade ideal para começar a se trabalhar? Eu acho que não tem idade não. A partir da hora que a pessoa já tem força suficiente, tem um pouco de ideia, tem que começar a trabalhar, principalmente hoje, para não sair aprontando. Então o garoto pegou uma certa maturidade ali e começou a trabalhar, para não dar trabalho para os pais, não dar trabalho para as autoridades. Então não tem idade, ele já pegou a maturidade e tem que começar a trabalhar. Eu acho que a partir dos 16 anos ele já pode começar a trabalhar. Na minha, no meu entender, se você está entendendo, eu acho que ele já pode trabalhar já, a partir dos 16 anos. Já pode entrar no mercado de trabalho. Isso, com certeza, porque o menino aí já está bem entendido, bastante entendido, ele já pode começar a ajudar os pais, a mãe. Porque como ele pode voltar, eu acho que também pode trabalhar. 16 anos você acha que é o ideal? Ideal, ideal, eu acho. No mercado de trabalho, começa a trabalhar 16 anos. Se quiser, pode trabalhar fichado, menos 16 anos não pode trabalhar não. Menos 16 anos já é uma exploração de mão de obra infantil, né? Não é exploração, é porque não pode trabalhar sem fichar, entendeu? E se você entrar na área do mercado, tem que trabalhar fichado. Porque você já entra e ficha, e menos 16 anos você não pode fichar.